Pergunta número 1. Quais são as principais atividades do Grêmio Estudantil? A. Trabalhar na cantina da escola. B. Sugerir novas disciplinas a serem estudadas. C. Elaborar propostas, organizar e seguir atividades. D. Limpar a escola. Eu acho que a alternativa é C. Eu acho que é C. O Grêmio, na minha opinião, ele deveria ajudar a escola. Então, por isso que eu acredito que seja a alternativa é C. Segunda pergunta. Quem pode fazer parte de um Grêmio Estudantil? A. Minha avó. B. A equipe gestora da escola. C. Todos os alunos novos e veteranos. D. O zaqueiro Jeromel. D. Eu acho que é a B. D. Eu acho que é a B. A equipe gestora da escola. D. Eu acho que a resposta é C. D. Todos os alunos novos e veteranos. D. Minha avó, ela nem teria idade para fazer parte de um Grêmio. D. Ela já é uma idade muito avançada. D. Por isso que eu acho que é a C. D. Pergunta número 3. D. Quem elegeu o Grêmio Estudantil? Merendeiras e professores. Os pais dos alunos. A comissão eleitoral. Os próprios alunos. Eu acho que é a D. Eu acho que é os próprios alunos. D. Os próprios alunos. Os próprios alunos porque eles que estão na escola, eles que vão escolher quem é o melhor grupo para representar eles. Quarta pergunta. Qual é a principal função do tesoureiro dentro do Grêmio Estudantil? A. Fazer corte e costura. B. Cuidar das finanças e bens físicos do Grêmio. C. Cortar barba e o cabelo dos alunos. D. Os tesoureiros não fazem parte do Grêmio. Eu acho que é A. Fazer corte e costura. Eu acho que é A. B. D. Os tesoureiros não fazem parte do Grêmio. Primeiramente, aluno não tem barba. Então, eu acho que a alternativa certa é A. B. Cuidar das finanças e bens físicos do Grêmio. Muito legal. Foi muito divertido. Eu eí pelo menos uma vez. Porque não preciso ficar triste. Uma brincadeira é mais fácil de entender do que uma explicação. Eu acho isso uma coisa bem legal. E eu acho que todos deveriam fazer isso também. M. 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 M.! M. 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 M.